Durante a gravidez, a mulher que já tem a tendência de ter varizes ou hereditariedade de ter varizes, ela vai ter que se cuidar. A partir da vigésima semana de gravidez, o aumento do útero começa a comprimir os vasos dos membros inferiores e essa mulher vai ter maior tendência de desenvolver varizes a partir daí. O tratamento de uma gestante com varizes geralmente vai ser com meia elástica, evitar o excesso de peso durante a gravidez, repouso com as peças para cima sempre que possível, a prática de um exercício físico adequado para sua gestação. E normalmente nós não usamos medicação para as gestantes. Essas medicações não têm uma comprovação científica de que não vão fazer mal ao bebê. Não se usa. E não se opera durante a gravidez e nem se faz tratamento de vasinho durante a gravidez. Porque as veias que aparecem durante a gravidez, algumas podem retornar ao normal depois que o neném nasce. Então nós devemos avaliar depois de três meses do parto para ver o que realmente ficou de varizes depois da gravidez. E aí E aí E aí E aí E aí E aí